Barato mesmo é aqui no Barateiro, a maior loja de peças e acessórios de Jundiaí, toda a região. E o Neto e o Herculano tem várias promoções pra você. Você, nosso amigo cliente, vem pro Barateiro, que aqui é barato o ano inteiro. Veja a oferta que nós preparamos pra vocês. Macaco joelho, só R$ 47,00, é barato demais. Macaco hidráulico, o garrafinha, só R$ 59,99. Preço imbatível. Macaco jacaré, R$ 105,00, Herculano, é barato demais. Ninguém tem esse preço. Herculano, fala pro pessoal do nosso tapete personalizado. Olha, tapete personalizado, só R$ 47,00. Tem outro tapete pra R$ 59,90. Você que escolhe, meu amigo. Conta pro pessoal, Herculano, os tapetes que tem aqui de borracha. Olha, tapete, ó, só R$ 29,90. Herculano, de PVC. Nossa, só R$ 18,90. Herculano, fala uma coisa pra mim. Por que que nós vendemos muito? Porque nós temos o melhor preço da região, não é verdade, Herculano? Positivo. Vou passar pra todos os nossos amigos. Qual que é o nosso endereço, Herculano? Rua Jair Pérez 305. Qual que é o nosso telefone? R$ 45,00, R$ 7,70, R$ 22,00. Vem você pro barateiro, porque aqui a gente valoriza o seu dinheiro o ano inteiro. O ano inteiro. Vem. Vem. Vem.